Faça a visão Veio, 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 ve Olha como ela vem, oh, vem, 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 vem Olha como ela vem, oh, vem, 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 vem Faça a visão, faça a visão Olha como ela vem, oh, vem, 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 Passa a visão Passa a visão Olha como é o lance, vem Olha como é o lance, vem Olha como é o lance, vem Olha como é o lance, vem